Em uma recente entrevista concedida ao jornalista Léo Dias, o cantor Nego do Borel revelou um episódio no qual um apresentador casado teria feito insinuações para sua ex-mulher. Apesar de não mencionar nomes, Nego do Borel comentou o ocorrido, destacando a importância de expor a verdade. Felipe Campos aproveitou a manchete para falar tudo o que pensa sobre Nego do Borel. O jornalista ainda aproveitou para falar do privacy do cantor. Antes de irmos para o vídeo, já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe a sua opinião nos comentários. Nego do Borel assume em entrevista a Léo Dias, que suposto apresentador deu em cima de sua ex-mulher. O cantor Nego do Borel revelou em entrevista ao Léo Dias um caso em que um apresentador casado teria se insinuado para a ex-mulher do funkeiro. Nego do Borel comentou o ocorrido sem citar nomes. Aí não vale, né, Nego? A gente gosta de nomes, a gente gosta... Ah, só deixa eu te falar uma coisa, Nego. Você fez a sua página lá no privacy? Desculpa. Já que é para mostrar, mostra tudo de uma vez. Agora, ficar mostrando parte... Não é açougue, meu. Ficar mostrando uma parte hoje, outra parte amanhã, já põe tudo, meu. É lógico. A gente... Até porque a gente... Nós jornalistas, a gente acaba de... Que a gente trabalha nesse mercado, a gente acaba indo lá e assinando para depois a gente mostrar para vocês. Mas, se chegar lá, não tem nada. Que é isso, Nego. Faz o favor, coloca lá, recheia lá a sua página, porque, ó, tá afusada. Segundo o Nego do Borel, o comunicador teria enviado mensagens íntimas para a mulher com quem o funkeiro estava se relacionando na época. É sujo esse mundo da fama. Inclusive, teve um apresentador de televisão que eu não vou falar o nome. O cara foi na minha casa, fez a matéria e depois mandou mensagem chamando minha mulher de linda. Minha ex, eu não achei legal. Está tudo certo. A vida vai cobrar dele, relatou ele. A gente não gosta disso. A gente gosta de nome e sobrenome. Deveria ter falado, até porque a gente sabe como funciona. Então, Nego, da próxima vez, vai lá e escancara. Conta realmente tudo como deve ser dito, de nome e sobrenome. E vai lá e atualiza suas fotos no Privacy, por favor. E coloque tudo da forma como a gente gosta de ser visto, ok?